Olá, hoje nós falaremos de quando fazer uma cirurgia mucongenival em implante. Na maioria das vezes a gente faz o antes, no pré-implante, a grande e vasta maioria seria no segundo estágio e existe também uma indicação para fazer após. Mas nesse caso que eu vou mostrar para vocês vai ser algo diferente. Sejam bem-vindos novamente ao Gopério. Bom, hoje eu vou conversar sobre um caso específico de como às vezes a terapia interventiva mucongenival em relação aos implantes não se dá de uma forma clássica. A gente já falou no episódio 64 sobre como aumentar o tecido seratinizado em implantes. Posteriormente também a gente tem o episódio 50 que a gente fala da reconstrução de papila. Eu mostrei um caso que é muito raro. Ali você pode ver que existem algumas formas, mas são difíceis. E lá atrás, no episódio 35, eu falo daquelas intervenções depois do implante ser colocado que você faz o tratamento de uma recessão, por exemplo, do implante. Esse caso aqui vai ser um pouco diferente. Não é nem pré, nem durante o implante e nem após. Essa é uma paciente que apareceu com um canino lecido. Aqui nós estamos olhando o número, no caso, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 63. E eu sabia que a gente tinha que, ela tinha osso, essa raiz estava toda reabsorbida. Eu tinha que fazer um implante e fazer um tipo de recontorno que ficasse com a característica, o zênite igual ao outro canino. Então, o meu desafio é a extração tinha que ser feita, fazer o implante imediato e como é que eu ia fazer a modificação ou quando é que eu ia intervir para que a gente tivesse, em vez disso, tivesse um canino numa posição ou final de um implante comparável à contralateral, obedecendo a todo o zênite, toda a parte peridontal da paciente, certo? Então, o que eu fiz, eu faço muita parte digital, foi analisar primeiro quanto que eu tinha de papila, qual é a quantidade de tecido que teria que ser removido, mostrei para ela até digitalmente como que o dente deveria que ficar, mas será que eu faria isso antes? Será que eu faria isso colocando implante e terminando e depois fazendo a incisão? Eu fiz uma decisão assim que acabou dando certo, que eu fui mais conservador. O que aconteceu? Eu fiz uma extração que a gente pode conversar como fazer extrações para implantes, que são minimamente invasivas, tem um protocolo bem legal que o Carl Mish me ensinou, só deixar nos comentários. Foi feita uma extração, essa imagem está rotacionada, mas mantendo o tecido papilar, o implante foi colocado na posição correta, hoje é aquela posição clássica, o travamento, essa não precisou de muito travamento palatino, porque o alvéolo era muito pequeno, o alvéolo era de um dente de tecido. E ali eu coloquei um provisório, não mexi no tecido. Vejo esse tecido praticamente um mês depois da cirurgia. Então, é importante dizer que eu coloquei o implante de uma forma profunda em que a plataforma ficasse condizente ao canino que é, vamos dizer, permanente, não canino de tecido, certo? Só que eu só passando e tirando esse elemento, colocando ali um provisório numa função imediata, olhe quanto já recidiu esse tecido. Ou seja, eu colocando um provisório e fazendo o contorno dele correto, o tecido ele já regrediu. Então, vem pra mim que se eu tivesse cortado antes, o que que poderia acontecer, certo? Depois do provisório instalado, foi feita uma moldagem, certo? Uma moldagem, eu fiz daí o corte, né? Desculpa, eu fiz isso antes, o corte do canino pra ficar na posição correta, certo? Aí, depois eu fiz a moldagem, né? E nessa moldagem, a gente apresentou algumas características pro nosso protesista, que são as cores, gostaria mais escuro, a escala de cor, né? Eu uso uma digitalização de cor através do Photoshop, né? Nós vamos conversar que hoje tem áreas, vamos dizer, tem tecnologias aí surgindo melhores, né? Ver valores também. E aqui só demonstrando como que a gente chegava a ter a melhor coloração, pelo menos a distribuição das colorações dos dentes, que não seja uma escala, assim, geral comum de uma escala odontológica, tá? Então, aqui a gente também mostrou pro nosso Dental Designer, né? As áreas translúcidas, as áreas que tinham pequenas fraturas, tal, claro, do dente vizinho, tal, mostrando como que isso... e juntamos isso com a coloração digital dos dentes, certo? Isso foi feito também, a gente faz em outros dentes estéticos, tá? E ali, o meu Dental Designer, que é o André Jacom, ele, além de ter a escala, e agora eu faço até a coloração junto com a escala, porque ele começa a se basear, o Photoshop tem uma ferramenta em que se você determinar o pixel, a cor, o croma mesmo, e der um pouquinho só de, vamos dizer, pra mais, pra menos, eu digo entre 11, você vai ter praticamente a mesma cor em relação à fotografia. É claro que a fotografia tem que ser bem tirada e com a mesma luminosidade, tá? Se tem uma luminosidade mais baixa, ela vai te dar mais... deixar mais rica a tua coloração. Então, a gente pode também trabalhar em dando textura, olha a diferença pro André ver como que essa prótese, ela terá que ser feita, olha a translucidez que o paciente tem, olha só que coisa mais linda essa parte aqui, incisal, e isso tudo junto com a plástica e todo esse planejamento, certo? Chega num aspecto em que nós temos um resultado assim. Hoje a gente sabe que o meu dental designer é um André Jacon, hoje nós temos outros métodos de digitalização de cores, que é o Matisse, né? Que eu não sei ainda como funciona, certo? Mas é algo novo, parece que ele está aparecendo no Brasil, pelo que eu sei, a minha área não é a área de prótese, a área de periodontia, certo? E ele é certificado, então nós estamos começando a trabalhar com essa tecnologia. O designer, o André Jacon, é espetacular e trabalha aqui com a clínica, certo? E esse é o resultado final, ou seja, com todo esse carinho, colocando o provisório, fazendo a plastia no momento certo, que foi antes da moldagem final, certo? Nós chegamos a um dente que seguiu os parâmetros do sorriso da paciente, certo? Aqui ela está agora num formato mais de face, certo? E aqui o caso final entregue, dizendo que sempre um implante, às vezes, um implantezinho, às vezes te dá mais problema estético do que fazer, claro, que um protocolo inteiro. Então, eu só queria dizer isso, que realmente na parte de pério foi esperar, cicatrizar e fazer realmente só uma plastia no momento certo, e que às vezes a gente tem que ter essa paciência, não necessariamente intervir antecipadamente se você tiver um caso desse. Muito obrigado pela audiência, realmente eu agradeço e até a próxima semana.